A indústria do tabaco tem impacto no ambiente de formas que vão para além dos efeitos do fumo produzido pelo cigarro? Do início ao fim, o ciclo de vida do tabaco é um processo extremamente poluente e prejudicial. Cada uma das suas cinco fases tem impacto ambiental significativo e reconhecido. Na primeira fase, que consiste no cultivo e cura, os principais fatores responsáveis por danos no meio ambiente são a utilização de pesticidas e fertilizantes, a desflorestação, não só para a criação de terras de cultivo, mas também pela necessidade de lenha para os processos de cura das folhas do tabaco. Desde a década de 1970, que cerca de 1.5 bilhões de hectares de floresta foram perdidos. Em alguns países, o cultivo e a cura das folhas de tabaco constituíram as principais causas de desflorestação. No que diz respeito à segunda fase, o fabrico de produtos derivados do tabaco, esta é reconhecida pela própria indústria como a etapa com maior impacto na sua pegada ecológica, quer pelo consumo de água, de energia ou de outros materiais necessários ao fabrico de produtos derivados do tabaco, quer pela produção de resíduos e o seu despejo no ambiente natural. Na terceira fase, podemos destacar a utilização de combustíveis fósseis no transporte e distribuição do tabaco como um importante contribuinte da emissão de gases de efeito de estufa. A quarta fase é o consumo. Com cerca de 1 bilhão de fumadores em 2012, que consumiram 6.25 trilhões de cigarros, não é difícil de imaginar a quantidade de substâncias tóxicas e poluentes que são libertadas no ar todos os dias, contribuindo para a redução da qualidade do ar. Além disso, o tabagismo em terceira mão é um dos responsáveis pela acumulação de nicotina e de outros subprodutos do tabaco em várias aterros e lixeiras, constituindo uma fonte de contaminação do sol e custos de água. A quinta fase diz respeito à eliminação de consumo. Entre 340 a 680 milhões de quilos de beatas não biodegradáveis são descartadas todos os anos, que contêm mais de 7 mil substâncias químicas que se acumulam no meio ambiente e contaminam as águas, as ruas e os esgotos. Como podemos ver, as consequências ambientais do consumo do tabaco tornam o que é considerado um problema individual o impacto direto no fumador numa questão global, ou seja, é também a saúde do nosso planeta que é posta em risco.